Eu cansei de fazer discurso dizendo que o Brasil não poderia crescer sozinho, que o Brasil deveria crescer junto com todos os países da América do Sul. E certamente vivemos o melhor período político e econômico de toda a América do Sul. Foi a década de mais geração de empregos, a década de mais aumento de salário e uma década de crescimento econômico. O Brasil não tinha mais fomes quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu votei a ser presidente do Brasil, não apenas com o intuito de ajudar a resolver o problema do povo brasileiro. Eu votei a presidente da República porque acredito no multilateralismo. E quero fortalecer o Mercosul. E quero fortalecer o Mercosul. Quero fortalecer o Unasul. Quero fortalecer o Celac. E quero obrigar, presidente, por uma nova governança mundial. Até a próxima.